Pessoal, tudo bem? Estou aqui ao vivo para trazer uma Palavra de Deus para a sua vida. Você que talvez tenha percebido que está faltando algo aí com você. Você talvez tenha feito tudo certo, você já tem uma vida com Deus, mas parece que existe um vazio. E esse vazio, em nome de Jesus, será preenchido nesta noite através da Palavra de Deus. Amém? Glória a Deus! Eu vou esperar mais um pouco o pessoal entrar na sala. Nós já temos mil pessoas online. Glória a Deus por isso. E eu tenho certeza, irmãos, que aquilo que você procura para a sua vida está aqui, na revelação da Palavra. A junção da Palavra de Deus com o Espírito Santo, trazendo a revelação da Palavra, é que vai mudar a sua vida. Amém? Você pode ter muito conhecimento, você pode ter muitas técnicas, muitas formas de querer resolver os problemas através da sua força, da sua sabedoria, através de pessoas que podem te ajudar. Mas chega um momento na nossa vida que Deus tira da nossa vida todas as nossas cartas, todas as possibilidades e a gente se frustra porque nada dá certo. Mas eu quero te dizer, esse momento é o momento perfeito, onde Deus vai entrar na sua vida, onde Deus vai operar o milagre que você tanto espera. Amém? Glória a Deus! Já temos quase duas mil pessoas. Pessoal, antes de tudo, eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanham aqui no Instagram. Estou fazendo essa live aqui no Instagram, mas eu vou colocar ela também no YouTube. Então, você que estiver escutando no YouTube, me segue no Instagram, tá bom? Me segue nos dois, no Instagram, no YouTube, aliás, nos três, né? E no Facebook também, tá certo? Então, todos os dias eu tenho trazido uma mensagem, eu tenho trazido uma mensagem de paz e de esperança. Mensagens, seja em vídeo, em texto, tudo para abençoar a sua vida. E eu sou muito grato a Deus por poder fazer parte da sua vida no seu dia a dia. Amém? Glória a Deus! Irmão, se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse comigo lá em Lucas capítulo 5, onde nós vamos ver a primeira pesca milagrosa. Essa pesca milagrosa, ela acontece duas vezes na Bíblia. Tem a primeira pesca, que foi quando Jesus estava começando o seu ministério, e tem a segunda pesca, a segunda pesca milagrosa, que aconteceu assim que Jesus ressuscitou. Então, a primeira foi no início do ministério de Jesus, e a segunda pesca maravilhosa, ela aconteceu depois que Jesus ressuscitou. E, analisando, nós vemos que a primeira foi no início do ministério, e a segunda foi no início da igreja, quando os discípulos dariam continuidade ao ministério de Jesus. Amém? Glória a Deus! Mas essa mensagem, ela fala sobre as nossas frustrações, as frustrações que nós temos na nossa vida. Quantas vezes nós chegamos naquele momento que a gente pensa, agora já não tem mais nada para acontecer na minha vida. Agora é só ir tocando, deixa a vida me levar. Tem muita gente assim, e eu creio que você que está me ouvindo aí, você talvez tenha chegado nesse momento, onde você não vê possibilidade de melhora. Nós estamos vivendo esse tempo de quarentena, onde as pessoas estão em casa, e isso pode agravar ainda mais a situação, quando nós nos deixamos ser oprimidos pelo medo, pela depressão, pela ansiedade. E não é isso que o Senhor quer para nós, Ele quer que cada dia seja uma novidade de vida, porque o Senhor tem algo novo para fazer na nossa vida, mas nós precisamos nos alimentar espiritualmente. Amém? Existe o homem carnal e existe o homem espiritual. O homem carnal busca as coisas dessa terra, e nós ainda estamos nessa carne, não tem como a gente ficar 100% espiritual. Mas nós devemos sempre nos lembrar que nós precisamos ter um refúgio, nós precisamos separar o momento onde nós vamos alimentar o homem espiritual, o homem que busca as coisas do alto. Amém? Então, em tudo que você fizer, tem como você ser espiritual, seja no seu trabalho, no seu casamento, na sua família, até mesmo no momento de lazer, tem como você manter a sua comunhão com Deus. Mas para isso, você precisa fazer uma escolha de alimentar o seu espírito com a palavra de Deus, com louvor, com pregações, sabe? Louvando ao Senhor o tempo todo. É isso que a Bíblia diz. Para nós nos enchermos do Espírito Santo, nós precisamos falar entre os irmãos, com hinos, cânticos espirituais, pregando, falando de Deus, do amor de Deus. Amém? Glória a Deus! Então, primeiro nós vamos ler a palavra e, enquanto eu for lendo, eu vou trazendo a explicação para você. Amém? Glória a Deus! Diz assim, Lucas capítulo 5, versículo 1. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então sentou-se no barco e começou a ensinar o povo. Tendo acabado de falar, disse Simão, vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão Pedro respondeu, mestre, nós nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Pedro viu isso, ele prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Glória a Deus! Essa passagem, irmãos, ela mudou radicalmente a minha vida. Há muitos anos atrás eu estava vivendo exatamente esse momento, um momento de frustração. Eu estava como os discípulos, que eles haviam pescado a noite inteira e eles não tinham pegado nenhum peixe. Aqui estava acontecendo o início do ministério de Jesus. E Jesus precisava chamar homens para trabalhar junto com Ele na obra de Deus. Homens que precisariam deixar tudo, tudo mesmo, família, deixar emprego, tudo para seguir Jesus. Jesus seria um ministério de três anos, onde Jesus iria ensinar tudo a eles, todos os mistérios do reino de Deus, ensinar todas as verdades da palavra. E essas pessoas precisariam ter muita certeza daquilo que elas estavam fazendo. Então, Jesus estava ensinando em cima do barco que era de Pedro. Pedro era um pescador, um pescador com certeza profissional, sabia pescar muito bem. Ele tinha um barco e Jesus começou a usar aquele barco para ensinar as multidões. Então, os discípulos, eles estavam tentando pegar peixes e Jesus deu uma palavra para eles. Olha, eu estou vendo que vocês estão pescando aí. Vai lá onde as águas são mais fundas e vocês vão lançar as redes para a pesca. Só que naquele momento, Pedro, ele falou ao Senhor, no versículo 5, Mestre, nós pescamos a noite inteira e não pegamos nada. Então, Pedro, ele sabia muito bem como que estava ali. O mar não estava para peixe, né? Aquele lago ali não tinha peixe. Eles não sabiam por quê. Porque eles tentaram e tentaram e gastaram toda a sua força, sua energia. Mas Pedro, então, ele fala algo que é fundamental. E ele disse, mas, porque és tu quem está dizendo isto, eu vou lançar as redes. Meus irmãos, Jesus havia falado para eles, lancem as redes, porque vocês vão pegar muito peixe. E Pedro falou, Senhor, nós tentamos, não deu certo. Mas, porque é o Senhor quem está falando, eu vou obedecer. Amém? Deus tem falado muito comigo, irmãos, sobre a importância da obediência. A obediência, irmãos, ela pode salvar a nossa vida. Ela pode nos dar um livramento. Hoje à tarde, eu estava lá na casa da minha sogra e procurando um filme lá na Netflix para assistir. E eu, quando veio, me deparei com o filme de Noé. Eu já tinha assistido esse filme no cinema. E eu pensei, vou assistir de novo, né? Talvez eu aprenda algum detalhe ou outro ali. E eu fiquei impressionado de ver que, durante o filme todo, ele tenta trazer esse lado da obediência. Mesmo, muitas vezes, relutando contra Deus, Noé, ele obedeceu a Deus. Meus irmãos, na época de Noé, nunca havia chovido sobre a terra. A Bíblia diz que caía como se fosse um orvalho que cobria toda a terra. Mas nunca tinha tido uma chuva mesmo. Então, aquilo era uma loucura. Aquilo que Deus havia pedido para Noé era uma loucura. E a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucas para a sabedoria humana. É loucura a pregação do Evangelho. É loucura o que Deus faz na vida, na nossa vida. Então, Noé, ele precisou obedecer, mesmo sem enxergar, sem ver uma saída. Até que, de repente, a Bíblia diz que começou a chover. E, então, a arca já estava pronta, ele tinha obedecido a Deus. E isso trouxe livramento para ele e para a sua família. Então, Pedro, ele tomou uma decisão que foi aonde começou a obra de Deus na vida de Pedro. Amém? O marco na vida de Pedro foi exatamente aqui. Porque Pedro, ele era um pescador, um pescador de peixes. Um homem que sabia muito bem como conduzir a sua vida, como salvar a sua família, como sustentar a família dele. Um homem que sabia muito bem da sua responsabilidade de, todo dia, ter que trazer um alimento para a sua casa. E tem muitos de nós aqui que sabemos dessa responsabilidade. Estamos dispostos a trabalhar. Mas muitos de nós estamos frustrados porque as coisas não têm dado certo. Você tem capacidade, você tem força, você tem saúde para trabalhar. Mas agora você se vê numa situação no qual você não sabe o que fazer. E você agora se vê frustrado. Mas eu quero te dizer, meu irmão, é nesse momento que Deus, ele usa a frustração para te dar uma direção. Deus usa a frustração para te trazer uma revelação. Amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, é isso que Deus vai fazer com a gente. Assim como ele fez com Pedro. Pedro estava naquele momento decepcionante. Ele não tinha pegado nada por longas horas naquela madrugada. Ele não conseguiu pegar um peixe sequer. E era propósito de Deus. Às vezes as coisas dão errado na nossa vida porque é propósito de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Tem muita gente me assistindo aí que está passando por um relacionamento, um namoro, um noivado. E essa pessoa não sente paz. Parece que está faltando algo. Meu irmão, meu querido irmão e minha irmã, dobra os seus joelhos e peça para o Senhor te revelar por que você está se sentindo tão frustrado, triste. Sabe? Isso já aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu namorava uma moça. Aparentemente, aos olhos humanos, tudo estava redondinho, estava perfeito. As pessoas olhavam para mim e diziam, Juninho, pode casar, vai dar tudo certo. Vocês formam um casal lindo, abençoado. Mas todas as vezes que eu saía da casa dela à noite, no trajeto para a minha casa, eu sentia uma falta de paz muito grande. Eu não sabia o que era. Parecia que era, sabe, Deus me incomodando. Olha, me consulte, me busque, porque eu vou te mostrar algo. E eu me lembro que numa noite eu estava tão triste, mas tão assim inquieto na minha alma, que eu fui para casa e eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, tem alguma coisa de errado? Eu estou namorando, nós temos planos para o futuro, mas parece que está faltando algo. Eu não sei o que é, parece que eu não estou satisfeito com ela, estou infeliz, sabe? E sabe quando você já sofreu tantas vezes nessa área, principalmente sentimental, que você tem até medo de orar para Deus, perguntar se é da vontade dele realmente aquele relacionamento? Porque vai que Deus fala que não é. E eu tinha esse medo, irmãos. Eu tinha medo de mais uma vez não dar certo, não dar certo no meu relacionamento. E foi então que, naquela noite, Deus revelou para mim que eu deveria voltar para a cidade dos meus pais. Nessa época eu estava morando em Belo Horizonte, estava fazendo um seminário de teologia, tudo estava redondinho na minha vida, estava perfeito, mas faltava paz. E Deus falou comigo, volta para a cidade dos teus pais. E quando eu voltei para a cidade deles, que é Franca, de São Paulo, assim que eu voltei, essa moça terminou comigo o relacionamento. Aí eu fui entendendo que não era para dar certo, mas naquele momento eu me senti muito frustrado, sabe? Eu cheguei num ponto que eu deixei de sonhar, porque mais uma vez tinha dado errado na minha vida sentimental. E foi então que a partir dali Deus precisou desconstruir para Ele construir uma nova etapa na minha vida. E pouco tempo depois, irmãos, eu conheci a Thais, que hoje nós somos casados, graças a Deus, eu tenho dois filhos lindos, maravilhosos, e eu louvo a Deus, porque foi a partir daquele momento onde tudo começou a se construir, a ser restaurado na minha vida. Então hoje eu estou aqui para te dizer uma coisa, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, obedeça a Deus e você vai ver o fruto. Lá na frente você vai se alegrar e você vai se lembrar disso que eu estou te falando aqui hoje, amém? Então, obedeça a Deus, se tiver que renunciar a algo, se tiver que abrir mão de alguma coisa, de algum emprego, de alguma amizade, qualquer coisa, faça porque Deus vai te honrar. Porque Deus, Ele não vai deixar dar certo, você dar certo com uma pessoa errada. Se você estiver consultando a Deus, Ele vai te direcionar, amém? Então, essa é a mensagem que eu queria te trazer. Nós, muitas vezes, nos frustramos e é nesse momento que Deus vem falar conosco. E nós vamos continuar aqui agora, lendo o que aconteceu. E Pedro falou, Senhor, já que é o Senhor que está mandando, eu vou arriscar, né? Eu já não tenho nada a perder mais, já não deu certo, eu esgotei minhas forças, e às vezes é exatamente isso, a gente chega no fundo do poço para que só tenha uma saída, a gente olhar para o céu, olhar para o alto, porque a gente olha para os lados, não tem saída mais, não tem mais o que fazer, vai estragar tudo. A empresa vai falir, o relacionamento vai acabar, alguma coisa vai dar errado. Mas é nesse momento que Deus está nos chamando para olhar para Ele, amém? Então, olha o que aconteceu, ó, no versículo 6. Quando fizeram, eles pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. É por isso que é uma pesca maravilhosa, né, que eles chamam. Então fizeram sinais aos seus companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram, e ambos os barcos se encheram, a ponto de começar a afundar. Então, Pedro, então Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, Afasta-te de mim, Senhor, afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Meu irmão, nesse momento, Pedro, ele caiu em si e ele viu o poder de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele. Ele viu algo sobrenatural porque ele tentou. Irmão, se ele não tivesse tentado, não seria um choque tão grande, mas ele tentou. Ele fez de tudo, sabe? Às vezes a gente tenta de tudo, por todos os lados. A gente pede ajuda para pastor, a gente pede ajuda para profeta. A gente vai na igreja, a gente tenta de tudo, a gente jejua, a gente ora e mesmo assim não funciona. Mas, nós sabemos que é nesse momento que o milagre acontece. Então, Pedro viu, de repente, foi questão assim, virou a chave na vida dele. Aqueles peixes começaram a lotar as redes ao ponto de eles quase afundarem. Então, Pedro, ele teve uma reação. Ele chegou no dia de Jesus e falou, Senhor, fica longe de mim, eu não mereço. O que o Senhor está fazendo na minha vida, eu não mereço. E é isso que vai acontecer com você, meu irmão. A Bíblia diz, no Salmo 126, que quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Nós ficamos maravilhados. Nós ficamos beliscando, sabe? Nossa, será que é isso mesmo que eu estou vivendo? Porque o milagre de Deus vai ser maravilhoso na sua vida. Eu estou te dizendo isso porque eu já estive do outro lado, o lado da frustração, da decepção. Mas hoje eu estou aqui para te dizer, Deus, Ele faz milagres ainda hoje, mesmo quando tudo parece impossível. Amém? E talvez você pense assim, ah, pastor, mas quem sou eu? Eu sou pecador. Assim como Pedro disse, Senhor, eu sou um homem pecador. Meu irmão, é exatamente na sua vida que Deus quer operar. Amém? É na sua vida. Você é falho, você tem muitos defeitos, você já caiu em muitas tentações, você já se desviou muitas vezes. Ou talvez está desviado. Eu quero te dizer, meu irmão, Deus está pouco se lixando para isso. Deus, Ele te enxerga com os olhos da fé. A Bíblia diz que quando Deus vê uma coisa, Ele vê como se aquela coisa já existisse. Ele chama à existência as coisas que ainda não existem. Essa é a fé verdadeira, a fé que vem de Deus. Então, Deus vai plantar uma fé no seu coração que você vai enxergar uma coisa que ninguém vai estar enxergando. Não se assuste com isso, se nem a tua família te apoiar, se nem os teus amigos, o pessoal da igreja te apoiar. Mas Deus vai colocar um sonho no teu coração, um projeto, algo que vai vir do céu. As pessoas vão ficar assustadas, porque elas vão começar a pensar, nossa, mas o que está acontecendo com Ele? E você vai poder dizer, esse sonho foi Deus que colocou na minha vida. Amém? Glória a Deus. Então, Pedro se sentiu assim, mas Jesus disse aqui no versículo 10, Pedro, não tenha medo. De agora em diante, você será pescador de homens. Aleluia! Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o cegueiram. Meu irmão, quando você tiver uma revelação daquilo que Deus quer para a sua vida, você vai deixar tudo para trás. Não estou dizendo que você vai abandonar o seu casamento, vai abandonar o seu emprego, não. Mas no seu coração, a coisa mais importante agora vai ser fazer a vontade de Deus. Amém? A coisa mais importante vai ser cumprir o chamado que Deus tem para a sua vida. E eu vou contar agora um pouco do que aconteceu comigo. Se eu estou falando aqui para você, para tanta gente assim, é porque um dia Deus falou para mim, você vai ser um pescador de homens, vai ser um pescador de almas para o meu reino. Então, Deus falou comigo quando eu ainda tocava a minha vida, tinha minha vidinha tranquila. Eu me lembro que quando eu formei nesse seminário, Deus já tinha me chamado para ser pastor. Senhor, você que ainda não tem um chamado, você não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, continue buscando, continue pedindo para o Senhor te revelar. E através das coisas simples, daquilo que você mais ama fazer, porque Deus não vai te chamar para fazer uma coisa que você odeia, que você não sente prazer nenhum, não. Deus vai colocar um desejo no seu coração. Amém? A Bíblia diz que do Senhor pertence tanto o querer quanto o realizar. Primeiro, Deus coloca o querer, a vontade no seu coração. Vontade de fazer a obra, de ajudar pessoas e depois Ele vai te ajudar a realizar isso. Deus vai te capacitar. Amém? Quando você aceita o chamado de Deus na sua vida, as coisas começam a dar certo. As lutas, não vou mentir aqui, as lutas vão até aumentar. O diabo vai se levantar, ele vai tentar te oprimir, ele vai tentar te prejudicar, mas ele não vai conseguir, porque quanto mais ele tentar, maior vai ser a unção de Deus na sua vida. Amém? E eu me lembro então que eu me formei e assim que eu me formei, eu te disse que aí eu voltei para a cidade dos meus pais e eu estava muito frustrado porque eu havia acabado de terminar aquele relacionamento. E eu me lembro que dois amigos meus são grandes irmãos em Cristo que eu tenho. Talvez o Renato esteja aí me sentindo. Esses dois irmãos é o Ruter e o Renato. Eles me ajudaram muito na caminhada e eu sou muito grato a Deus pela vida deles. E eu me lembro que eles me chamaram para participar de um acampamento de carnaval que ia acontecer aqui onde eu moro, é onde eu nasci, São Sebastião do Paraíso, que é Minas Gerais. E eles me chamaram, Juninho, vai ter um acampamento de carnaval, você precisa vir com a gente. E eu estava muito desanimado naquela época, não estava orando, não estava com vontade de ler a Bíblia. Sabe quando a gente fica assim, sem vontade nenhuma de orar, porque algo está incompleto aqui dentro de nós, parece que está faltando algo e era isso que eu estava sentindo naquela época. E foi então que eu vim para o Paraíso e nós começamos a orar antes de acontecer o acampamento. E olha como é que é as coisas, irmãos. Às vezes a gente acha que a nossa oração, Deus atende a oração, mas demora muito para responder. E Jesus disse lá em Lucas capítulo 18 que Deus, Ele nos atenderá depressa. Quando Ele falou da parábola da viúva e o juiz eníquo, a Bíblia diz que, Jesus disse que aquela viúva, ela tinha uma causa na justiça e ela todos os dias, ela batia na porta daquele juiz. E aquele juiz não queria atendê-la, porque ele era um homem mau, ele não respeitava ninguém e nem temia a Deus. Mas então, Jesus disse que aquela mulher persistiu, ela insistiu. E então, aquele homem pensou, eu não respeito ninguém, eu não tenho que prestar contas para ninguém, mas essa mulher não para de me importunar. Ela está aqui todo dia me chamando a atenção, querendo que eu atenda a causa dela. Então, eu vou atender essa senhora. E Jesus falou, irmãos, quanto mais nós que temos um Pai que quer nos abençoar, será que Ele não fará justiça e fará depressa na vida dos seus escolhidos? E Jesus termina essa parábola dizendo, mas será que quando eu voltar à terra, eu encontrarei fé no coração das pessoas? Então, irmãos, Jesus contou essa parábola para nos ensinar que nós devemos perseverar e não perder a nossa fé por nada. Por mais que a gente esteja frustrado, desanimado, meu irmão, dentro de você tem que ter essa fé, porque é ela que vai te tirar do buraco, é ela que vai te tirar do deserto. Amém? Então, nós viemos aqui, começamos a orar, eu estava muito machucado, mas eu ainda tinha fé. Eu pensava, não é possível que eu nadei e nadei para morrer na praia. Não é possível que vai ser assim. Eu preciso de uma palavra, eu acho que o que está faltando é isso, talvez eu buscar mais a Deus. Eu preciso de uma direção, ainda não é hora de desanimar, de desistir. Então, uma semana depois, o acampamento de carnaval começou. E eu me lembro que eu estava muito machucado, mas eu ainda estava buscando a Deus. E foi ali naquele acampamento que Deus me avivou, Deus me renovou. E, para minha surpresa, ali eu conheci uma moça, eu vi que era uma moça diferente. Algo me chamava a atenção para ela e já era a minha esposa. Já era a Thais, a minha esposa. Então, ali Deus já estava começando uma nova obra, mas eu ainda não tinha enxergado. Eu jamais imaginaria que um dia eu namoraria com ela, ficaria noivo e casaria com ela. Mas, ali Deus já estava trabalhando. E foi a partir daquele acampamento que o pastor da minha igreja, ele me chamou para ser o pastor dos jovens, para cuidar dos jovens. Então, eu comecei e não tinha experiência nenhuma. A única coisa que eu tinha era um chamado que Deus tinha posto no meu coração, um sonho de poder pregar, ajudar as pessoas. Irmãos, eu fiquei uns sete anos nesse ministério. E eu posso dizer que ele foi um fracasso aos meus olhos, mas foi uma aula, foi uma escola do Espírito Santo na minha vida. Porque, durante todos esses anos, irmãos, o meu ministério não foi para frente. Às vezes eu pregava, tinha uma, duas pessoas me assistindo. Às vezes eu tinha trinta, às vezes eu tinha vinte, mas às vezes não tinha ninguém, sabe? E aquilo, para mim, era muito frustrante. Aquilo, para mim, era como os discípulos aqui, eu tentava, eu me esforçava, sabe? Eu me esforcei, irmãos, durante sete anos e não fui para frente. Mas, tudo era tempo de Deus, era permissão de Deus. Eu aprendi coisas ali que eu jamais aprenderia num seminário, jamais aprenderia na teoria. Eu tive que ir na prática, sentir o que é lidar com jovens, é difícil. Quem tem ministério com jovens aqui sabe como é. Então, depois de todo esse tempo, depois de todo o fracasso, porque realmente não deu certo, não foi para frente. E, muitas vezes, eu me questionava e eu pensava, gente, mas Deus, por que o Senhor me chamou para ser pastor? O Senhor me chamou para pregar, para pregar para multidões. O Senhor já profetizou isso na minha vida. Por que agora não dá certo? E foi a partir dessa frustração, irmãos, que eu estava muito triste, muito abalado. E eu decidi falar com Deus. E eu fiquei ali uma semana, clamando, falando, Senhor, eu preciso de uma resposta. Eu preciso que o Senhor venha me dar uma direção, porque eu devo estar fazendo alguma coisa errada. Deve ter alguma coisa errada comigo, sabe? E depois de sete anos, irmãos, que foram uma benção, mas ao mesmo tempo trouxe essa frustração na minha vida. Que Deus, num domingo de manhã, Deus veio e falou comigo. Falou muito forte no meu coração. E sabe o que Deus falou comigo? Ele falou o seguinte, as pessoas não querem te ouvir? Fique em paz. Você vai criar uma página no Facebook e ali as pessoas vão te ouvir. Ali eu vou falar com as pessoas. Irmãos, pode parecer loucura, como eu falei no começo dessa mensagem. Às vezes Deus faz umas coisas loucas que nem a gente entende. E eu só sei de uma coisa, eu decidi obedecer. Era loucura para mim, mas eu decidi obedecer. Então eu criei uma página no Facebook, isso foi em 2013, no ano de 2013. Nós já estamos em 2020. Até hoje a minha vida é transformada diariamente por causa de uma decisão que eu tomei. Assim como Pedro, olha o que Pedro disse. Meus irmãos, talvez Deus esteja falando com vocês agora. Deus está dizendo, colocando um sonho no seu coração ou até mesmo ressuscitando um sonho que você mesmo já tinha pagado na sua vida. Você já tinha engavetado. Talvez um dom espiritual. Talvez, não sei, um projeto. Ou até mesmo um relacionamento. Não sei. Mas, se Deus está fazendo isso, você vai fazer o seguinte. Você vai fazer o mesmo que Pedro fez. O mesmo que eu fiz há muitos anos atrás. Você vai obedecer. Você vai dizer, Senhor, se és Tu que está me dizendo isso. Que está colocando esse sonho no meu coração. Então, a partir de hoje, eu vou obedecer. Amém? E por que eu estou dizendo isso? Porque eu comecei, irmãos. Eu montei uma página no Facebook em 2013 e eu tinha uma ideia errada sobre redes sociais. Eu achava que as pessoas estavam ali somente para compartilhar fotos de viagens da sua família, com amigos, ou até mesmo para postar coisas fúteis, coisas bobeiras, piadas, sabe? Eu achava que as pessoas só estavam ali para aquilo. Mas, quando eu comecei a colocar mensagens que Deus ia colocar no meu coração, porque é assim, quando você decide obedecer a Deus, você não precisa se preocupar com inspiração, porque Deus vai te inspirar. Deus vai te dar capacidade. Deus vai te dar força, sabedoria. Deus vai te dar provisão. Amém? Você que talvez pense assim, ah, mas eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer a obra de Deus? Não tenho dinheiro. Meu irmão, começa. Começa a fazer coisas pequenas no seu dia a dia e você vai ver que Deus vai te colocar nas coisas grandes. Seja fiel no pouco e Deus vai te colocar no muito. Amém? Deus vai te capacitar. Quando eu comecei, irmãos, eu não tinha nada, a não ser vergonha de aparecer para a câmera, que nem eu estou falando aqui com você. Eu tinha muita dificuldade de separar um tempo para eu começar a escrever, porque eu tinha o meu trabalho, eu trabalhava com o meu pai, então eu não tinha tempo para escrever, mas eu tinha um sonho no meu coração de poder ajudar as pessoas a viverem os milagres, a terem uma experiência com Deus assim como eu tive. É o único sonho que eu tive, sabe? E, na verdade, ali já estava todo o projeto de Deus. Então, eu comecei, irmãos, em menos de três meses, já tinha mais de 50 mil pessoas me seguindo ali no Facebook. Se você não me segue no Facebook, vai lá também, vai no YouTube, no Instagram. Eu estou aí em todos os lugares e eu só sei que em três meses tinha 50 mil pessoas. Hoje, para a glória de Deus, no meu Facebook tem 2 milhões e pouco, 2 milhões e 100. E eu só posso te dizer uma coisa, o número não importa, a quantidade não importa. Para Deus o que importa é a sua fidelidade. Amém? Guarde isso. Não é a quantidade, mas a fidelidade. Você pode ser usado por Deus para pregar para uma pessoa apenas na sua vida, mas se você foi fiel, você insistiu, você fez aquilo que Deus queria, para Deus é o que importa. Amém? Então, cada um de nós será julgado de acordo com as nossas obras, não pela quantidade. Ah, aquele pastor fez tantas coisas, aquele missionário fez tantas, e eu não consigo pregar nem no meu bairro. Meu irmão, não se preocupe com a quantidade. Preocupe em ser fiel a Deus. Amém? E Deus vai te honrar. Com o tempo você vai ver, assim como Pedro, os peixes vão aumentar, a colheita vai ser grande, e você vai ver o fruto do seu trabalho, porque você vai estar cumprindo a vontade de Deus. Amém? E ao mesmo tempo, se você não cumprir, meu irmão, se você não obedecer a Deus, se você não arriscar, se você não lançar a rede, lançar a rede significa arriscar, sabe? É colocar o barco na água, sabe? Não adianta você ficar aí parado sem fazer nada, não vai mudar nada. Guarde isso que eu estou falando, precisa ter uma atitude de fé. Você mesmo não vai estar enxergando, mas a sua atitude de fé vai determinar o milagre. A fé sem obras é morta. Amém? Então, quando Pedro fez isso, terminando tudo aquilo, ele estava com medo, e Jesus falou, não tenha medo, Pedro, eu estou com você. A partir de agora, você será um pescador de homens. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, é interessante que no começo dessa mensagem aqui, Jesus falou para eles o seguinte, vá e lance a rede nas águas mais fundas. E é isso que Deus tem para nós, uma profundidade. Coisas grandes. Amém? Às vezes a gente fica tão preso, né? Numa coisinha tão pequena. Ai, mas se eu abrir mão disso, como é que vai ser minha vida? Meu irmão, confie em Deus e manda bala. E Deus vai te honrar. Glória a Deus! Então, não preocupe, porque o que Deus tem para você é coisa grande, é profundo o mistério que Deus tem na sua vida. Amém? E o que aconteceu? Pedro, ele tocou a sua vida a partir de ali. A vida dele mudou radicalmente. Ele começou a seguir Jesus. Por onde Jesus ia, Pedro estava ali. Pedro se apaixonou por Jesus. Era o discípulo que fazia o que fosse preciso para estar com Jesus. E houve um momento em que Pedro viu Jesus vindo sobre as águas. Jesus já havia dado uma ordem. Olha, vocês vão atravessar para o outro lado da margem. Então, eles foram, Pedro com os discípulos, e naquela noite, já era madrugada, de repente começou a vir uma tempestade, veio, sabe, ventos muito fortes, e eles começaram a ficar com medo daquilo tudo, porque Jesus parece que deixou eles ali sozinhos. E Jesus tinha ficado, porque Jesus estava orando. Mas a Bíblia diz que, de repente, surgiu um homem no mar, vindo sobre as águas. E aqueles discípulos pensaram, é um fantasma. Misericórdia, né? É um fantasma. Mas Jesus veio até eles, e quando Jesus, quando Pedro, ele entendeu que era Jesus, ele falou, Senhor, deixa eu ir sobre as águas contigo. E Jesus falou, venha, Pedro. Quando Jesus falou, venha, Pedro, Pedro começou a andar sobre as águas. Então, Pedro começou a viver o sobrenatural ali, e ele entendeu que quando nós estamos em cima de uma palavra, uma palavra que Deus nos dá, nós começamos a viver o sobrenatural. Amém? Essa palavra que eu estou te entregando, se você entendeu que ela é para você, caminhe sobre ela e você não vai afogar. Amém? Você não vai afundar, vai vir as tempestades, como eu falei, o diabo vai se levantar, pessoas vão ser usadas pelo diabo para tentar te desanimar. Mas você vai andar sobre as águas todos os dias da tua vida. Amém? E a Bíblia diz, então, que Pedro começou a andar sobre as águas. Por quê? Você já viu uma pessoa andar sobre as águas? Não tem jeito. Não tem como. É impossível uma pessoa, um ser humano, andar sobre a água sem afundar. Mas Pedro, ele não estava andando sobre uma água mole. Não. Existia algo sólido naquela água. Era o quê? A palavra. E sabe qual era a palavra? Jesus falou para Pedro. Pedro, venha, pode vir. É interessante que Pedro não pulou do barco para andar sobre as águas enquanto Jesus não falou. Enquanto Jesus não deu uma ordem. Então, meu irmão, não faça nada precipitado. Amém? Eu me lembro que Deus já havia me chamado para ser pastor. Eu tinha um chamado para pastor. Às vezes eu ia no culto, Deus usava o pregador. Teve uma vez que eu fui num evento lá em Ribeirão Preto e quando eu entrei naquele evento, estava tendo um congresso lá e passou poucos minutos que eu estava ali, sentei, de repente o pastor lá na frente, devia ter umas mil pessoas ali, o pastor falou, olha, tem alguém aqui que tem um chamado de Deus, Deus tem uma obra. E, irmãos, naquela hora meu coração queimou. Eu pensei, nossa, é comigo. Não sei porquê, mas eu sinto que é comigo. Sabe quando você vai no culto e a palavra vem toda para você? E esse homem falou, agora você vai levantar a mão. Se você foi tocado aí, você vai levantar a mão que eu quero te conhecer. Naquele dia era o toque no altar, aquele ministério, com o Davi Sácer, uma benção. E naquela multidão eu levantei a mão, irmãos. E eu falei assim, eu pensei, né, ai Senhor, se não for eu, você me perdoa, mas eu estou sentindo um negócio muito forte aqui. Naquela hora ele olhou para mim e falou, é você mesmo, rapaz. Deus te levantou, você vai pregar nesse Brasil todo, você vai alcançar pessoas fora do Brasil. Ali Deus, irmãos, Deus começou a falar comigo, as lágrimas desciam, porque aquele homem nunca tinha me visto, eu nunca tinha conhecido ele, ele era daquele ministério, toca no altar. Então, ali Deus foi falando comigo, sabe, mas muitas vezes, irmãos, eu olhei as circunstâncias, eu não acreditei, eu duvidei do que Deus tinha para mim, sabe, talvez você aí está duvidando, você não acredita realmente que Deus possa fazer algo na sua vida. E durante muitas vezes eu fracassei, sabe, eu me afundei. Quando a gente está muito mal, a gente está deprimido, é mais fácil para a gente ir para o pecado, ter o pecado como nosso refúgio, sabe. Muitas vezes eu me refugiei no pecado e com isso eu me sentia mais mal ainda, mais pecador, mais sujo, sabe. E foi o mesmo sentimento que Pedro teve, porque ele tentou na força do braço e não conseguiu. Mas em todas as vezes, Jesus estava ali, estendendo a mão para mim. E ele estendia a mão e falava, meu filho, calma, estende a mão para mim, clama por socorro porque eu vou te salvar. E Deus foi me livrando, me libertando, sabe. E hoje eu vejo a importância de obedecer uma palavra, de você seguir aquilo que Deus colocar no seu coração. Amém? E só para a gente encerrar, irmãos, eu quero agradecer todos vocês que estão aqui me acompanhando. Não saia por enquanto, que nós vamos fazer uma oração agora mesmo. E eu vou encerrar contando o que aconteceu. Depois que Jesus veio e Jesus fez tantos sinais e maravilhas na vida de Pedro, na vida dos discípulos, mesmo assim, quando Jesus morreu ali na cruz, foi um momento que mais uma vez eles se frustraram. Porque com certeza eles pensaram, nossa, tudo aquilo que a gente viveu, tudo aquilo que a gente viu com os nossos olhos, parece que agora acabou. Porque Jesus foi, Jesus partiu dessa terra, nós vimos Jesus ali na cruz. A Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 53, que quem olhava para Jesus ali na cruz não via beleza alguma, não via nenhuma formosura. Jesus foi estraçalhado pelos nossos pecados. Ele foi humilhado, ele foi amaldiçoado. A Bíblia diz, ele se fez maldição, porque Jesus não tinha pecado, mas Jesus ele carregou sobre si a nossa sujeira, as nossas quedas, aquele vício que você cai na pornografia, das drogas, sabe aquele vício que você detesta? Jesus ele carregou sobre si ali na cruz. E os discípulos viram tudo aquilo, eles ficaram muito chocados, porque antes Jesus era um vencedor, Jesus andava sobre as águas, ele ressuscitava mortos, mas agora todos que estavam à sua volta, eles zombavam de Jesus. O próprio rapaz, o criminoso que estava ao lado de Jesus, ele falou, se tu és o filho de Deus, desça dessa cruz e salva todos nós. E os discípulos viram Jesus não fazendo nada. A Bíblia diz que ele morreu como um cordeiro que está sendo morto, ele ficou calado, ele não revidou, ele não tentou provar nada para ninguém, porque era necessário ele sofrer e morrer aquela morte angustiante ali na cruz. Depois que Jesus morreu, Jesus apareceu para os discípulos, provando que ele havia ressuscitado. Assim como exatamente ele falava, olha, primeiro eu vou ter que ser castigado, eu vou ter que ser humilhado, mas eu vou ressuscitar, porque o meu Pai é fiel. E Jesus apareceu para eles. Aqui em João capítulo 21, olha o que aconteceu, olha o que diz, João 21, versículo 1. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos. Já era a terceira vez que Jesus aparecia para os discípulos para tentar confortar eles, para encorajar eles, dizendo que eles não estariam sozinhos, porque assim que eles subissem aos céus, o Espírito Santo seria derramado. O Espírito Santo viria morar no coração de cada crente. E você, meu irmão, que aceitou Jesus na sua vida, você não está sozinho. Talvez você pense, ah, pastor, mas quem dera eu ter vivido na época de Jesus. Meu irmão, as pessoas que viveram com Jesus ali, tiveram Jesus ao lado deles. Hoje você tem aqui, dentro de você. Cristo está em você, amém? Através do Espírito Santo de Deus, Jesus está na sua vida. E ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E aqui diz o seguinte, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberias. E foi assim, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado de Ídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e dois outros discípulos. Então Pedro disse, vou pescar. Olha isso, olha o que disse Pedro, vou pescar. Nós vamos com você, eles responderam. E foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Olha isso, olha o mistério. Pedro falou, quer saber, eu vou voltar para a minha vida de pescador. E os outros discípulos que estavam com ele, pensaram, olha, nós somos pescadores também. Esse negócio do ministério de Jesus aí, não é para nós. Cai entre nós, nós somos muito falhos. Jesus era santo. Jesus não pecou. Nós somos muito falhos. Nós não servimos para isso. Então, eles decidiram ir com Pedro e eles voltaram à velha vida deles, à vida de pescador. Então, aqui vai continuar dizendo, ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles responderam, perdão, versículo 5. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele, então, disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede. Tal era a quantidade de peixes. E eu vou finalizar. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de noventa metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre braças e um pouco de pão. E disse-lhe Jesus, tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha cento e cinquenta e três grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Então, ali Jesus, ele estava já na praia. E é interessante que a Bíblia diz que a noite inteira eles não pegaram nada. E a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E ao amanhecer, Jesus pergunta para eles, homens, ele chama de filhos, filhos, vocês têm alguma coisa aí para comer? E eles falaram, olha, nós tentamos a noite toda, não deu certo. Irmão, vou te dizer uma coisa, você guarde aí no seu coração. Se você estiver fora dos planos de Deus, você pode tentar, você pode gastar anos e anos, construir carreira, você pode construir o teu castelo, mas vai ser sobrar aí, irmãos. Olha o que eu já ouvi de testemunho de pessoas que desperdiçaram a sua vida longe dos caminhos de Deus, tentando resolver a sua vida da sua maneira. E eles construíram com uma base que não era sólida. E de repente as coisas começam a dar errado, de repente parece que, não vou falar, mas parece que o casamento acaba, parece que a empresa fale, não desejo isso para ninguém, pelo amor de Deus. Mas é isso que muitas vezes nós vemos acontecer, pessoas chegando ao fundo do poço, porque elas viveram fora dos propósitos de Deus. E eles então, mais uma vez, eles tentaram voltar à vida deles, irmãos. Eles tentaram voltar a fazer o que eles faziam antes, e não é errado você ter a sua profissão, você ter um dom, um chamado, um talento, sabe? Não é errado essas coisas, mas você precisa aprender a usar isso para o reino de Deus também. É certo, você pode, você que tem uma facilidade para lidar com pessoas, pode lidar, você pode ganhar dinheiro com os dons e talentos que Deus te deu, mas você precisa pensar em usufruir isso também para o reino de Deus, porque Deus te deu isso com propósito, amém? Então, aqui, eles lançaram a rede como Jesus falou, porque Jesus falou o seguinte, lança lá, no mesmo lugar, do lado direito, e então lançaram, e a rede começou a encher. Era uma quantidade enorme, a Bíblia ainda especifica, tinha 153 grandes peixes. E não era peixinho, não, era peixe grande. Então, o que Deus tem para a sua vida, meu irmão, é grande. E naquele momento, eles vieram, comeram junto com Jesus, eles ficaram tão felizes com aquele momento, com aquela comunhão. Só que chegou o momento que Jesus teve que dar uma prensa em Pedro, porque Pedro havia pisado na bola feio. Pedro, ele não somente meio que se desviou, ele afastou, ele não confiou que Jesus, que o Espírito Santo ia vir, que Deus tinha uma obra na vida deles. E Pedro não somente desviou, mas ele levou os outros junto com ele. Então, Pedro agora, ele precisava ter um puxão de orelha ali, né? E naquele momento, Jesus vira para Pedro e fala, Pedro, tu me amas, Pedro. E Jesus, e Pedro fala, né? Jesus, tu sabes que eu te amo, Jesus. E ele pergunta de novo, Pedro, tu me amas? E ele falou, Jesus, eu já falei, eu te amo. E pela terceira vez, Jesus pergunta, Pedro, tu me amas? E ele falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. Eu te amo de verdade. E naquele momento, foi com sinceridade, sabe? Ele entendeu, realmente, eu amo o Senhor. Eu não tenho como eu fugir. Eu, sabe, eu já tentei, a minha vida eu já cheguei à conclusão, eu já estou velho, já gastei muitos anos. Eu vou seguir o Senhor, sabe? E naquele momento, Jesus falou, Pedro, fique sabendo de uma coisa. Hoje, você está sendo guiado por mim, mas vai chegar um dia que as pessoas vão te levar para lugares que você não queria. Mas fique sabendo disso. É propósito de Deus. Através do sofrimento, você vai crescer e você vai cumprir o meu chamado, sabe? E foi exatamente o que aconteceu. Nós sabemos que os discípulos, todos ali foram perseguidos, foram mortos de forma trágica, mas todos eles cumpriram o chamado de Deus. Era necessário que eles passassem por tudo aquilo, mas eles viveram o chamado que Deus tinha para eles. Amém? Glória a Deus. Irmãos, essa é a palavra que eu queria trazer para você. E agora eu vou fazer uma oração. Você que chegou a essa conclusão, pastor, essa palavra falou profundamente comigo. Meu irmão, Deus tem algo profundo na sua vida, mas você só vai viver isso quando você assumir. E não adianta você mostrar para mim, mostrar para a sua família. Não. Você tem que mostrar para Deus, porque Deus conhece a intenção do nosso coração. Tem muita gente que vai lá na frente, aceita Jesus, mas é da boca para fora, não adianta. Jesus está te perguntando essa noite. Você está disposto a passar pelo que for? Você está disposto a carregar a sua cruz? Sabe? Então, se você estiver disposto, eu quero orar por você agora. Meu irmão, eu estou aqui para te dizer, vale muito a pena. E não só porque hoje tem milhões de seguidores aqui no Instagram, no YouTube, não por causa disso, mas porque eu vejo o fruto, irmãos. Eu vejo o fruto, a transformação. Quantas vidas, todos os dias eu recebo muitos e-mails, irmãos, de pessoas contando testemunho do que Deus fez na vida delas, através do meu ministério. E a boa notícia, sabe qual é? Eu não tenho mérito nenhum. Eu estou muito tranquilo com isso, porque eu não preciso carregar esse fardo, porque não é eu que faço a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus só faz a obra na vida daqueles que obedecem ao chamado que Deus tem para cada um de nós. Então, meus irmãos, quando eu vejo alguém sendo tocado, recebendo uma palavra, mudando de vida, eu glorifico a Deus, porque não fui eu, irmãos. Não fui eu. E eu tenho a plena consciência. Se você estiver assim vazio de você, vazio da sua autossuficiência, da sua capacidade, irmãos, vocês não imaginam o que Deus pode fazer na vida de vocês. Amém? Glória a Deus por isso. E você vai reparar uma coisa. Quando você vê alguém que é muito de Deus, tenta lembrar de alguém aí. Um pastor, alguém lá da sua igreja, talvez. Alguém que tem um ministério, um cantor gospel. Alguém que é muito usado por Deus. Você muitas vezes pensa, o que é que essa pessoa faz? Porque não é possível. Deus usa muito ela. Eu quero dizer uma coisa, meu irmão. Quem faz não é a pessoa. É Deus. Deus é que faz a obra. A pessoa, ela apenas está seguindo o caminho, trilhando o caminho que Deus tinha para ela. Mas tudo já está pronto, irmãos. Quando você decidir obedecer a Deus, eu creio, vai ser hoje. Você vai ver que tudo o que acontece na sua vida já tem um propósito e que todas as coisas cooperam para o bem. Amém? Então a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha isso. Olha a confirmação aqui. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Meu pai. É muita revelação. Olha, duas coisas. As coisas não cooperam para o bem na vida do desobediente. Você pode ver. Se você estiver vivendo uma vida desobediente, as coisas vão dar errado e realmente tem que dar errado. Sabe por quê? Porque se começar a dar certo, aí que você não vai voltar para o caminho de Deus nunca. Porque a nossa tendência, irmãos, é desviar. A Bíblia diz, todos nós nos desviamos como ovelhas desgarradas. Mas o Senhor fez com que Jesus morresse ali para que nenhuma ovelha fosse esquecida. Então, meu irmão, você que é uma ovelha afastada, desviada dos caminhos de Deus, eu quero te dizer uma coisa. Jesus vai atrás da ovelha perdida. Ele carrega a ovelha aqui, sabe, nos seus ombros. Irmãos, ontem mesmo, eu estava vendo o Instagram do Ministério do Governo que cuida das relações exteriores. É aquele ministério que cuida de brasileiros que estão em outros países. Eu fiquei tão feliz, irmãos. Eu me emocionei quando eu vi aqueles brasileiros voltando. Porque deve ser muito difícil você ficar num país que você não conhece. Você estava ali só para passear. Você queria passar 15 dias só. E de repente você fica um mês. Muitos ficaram presos no aeroporto, nos aeroportos. Muitos ficaram sem comida, sem dinheiro. É muito triste. A gente tem que nos colocar no lugar dessas pessoas. E eu fiquei tão feliz de ver a gratidão de muitos que já estão voltando, graças a Deus. Então, ali eu entendi aquilo que Jesus falou. Jesus é aquele bom pastor que vai atrás da ovelha perdida. E até o Ministério das Relações Exteriores, ele disse, não vai ficar ninguém para trás. E eu pensei, gente, que atitude nobre. Que coisa bonita de se ver. O brasileiro é muito unido. A gente passa por luta, mas a gente tem ainda o amor no coração, a compaixão. Irmãos, eu quero dizer uma coisa. Com Deus, nenhuma ovelha fica para trás. Você que está aí com medo da volta de Jesus, do que vai acontecer no mundo. Meu irmão, você não vai ficar para trás. Jesus falou o seguinte, aquele que o Pai me dá, é para que eu nunca lance mão dessa pessoa. Amém? Então, você não vai sair da presença de Deus e Deus vai te deixar de lado. Não. Ele está te esperando ansiosamente para te dar um abraço, para restaurar a tua vida. Amém? Mas as coisas só vão acontecer se você tomar essa decisão. E é isso que eu quero fazer com você agora. Amém? Se você puder, você vai fechar os teus olhos agora e você vai crer. De todo o teu coração, você vai crer. Você vai esquecer tudo que deu errado até agora. Porque essas coisas limitam a sua fé. Você vai por um momento, faça esse favor por mim. Você vai colocar a tua fé em ação. E você vai unir a sua fé com a minha. É agora, irmãos. Não deixa para amanhã. Não é amanhã. A gente não sabe o dia de amanhã. Não é para amanhã. É para agora. Amém? Só lembrando de uma coisa, já vamos aproveitar. E vou falar uma coisa. O Bolsonaro, todos nós sabemos, ele fez um convite, uma convocação para todo o Brasil. Eu fiquei muito feliz com isso. De um jejum. Um jejum neste domingo. Então, eu já quero aproveitar, já quero te convidar. Já vamos embarcar nessa oração? Vamos fazer isso? Eu gosto muito de fazer isso. Às vezes eu embarco assim. Eu pego, estou orando. Eu falo, quer saber? Já vou começar um jejum aqui. Porque se for depender da nossa vontade, a gente não faz. Ainda mais, não sei você, mas eu gosto muito de comer. Nossa, comer doce, para mim, é o meu ponto fraco. Então, às vezes eu tenho que lutar contra a minha carne. E às vezes eu estou orando e eu falo, Senhor, eu já vou aproveitar agora. Já vou começar um jejum, sabe? Então, é o seguinte. Eu quero convidar você. Você já começar a tua vida diferente. Não preocupe com o dia de amanhã. Então, ele fez esse convite para todos nós. Eu ia até postar antes um texto falando sobre. Mas já estou aproveitando agora. Nós estamos finalizando aqui o sábado. Nós vamos começar domingo. Vamos fazer esse jejum. Eu creio, meu irmão. Deus vai operar. E Deus opera muito em cima do jejum. Em cima da oração. Amém? Então, já vamos começar. Se você quiser já fazer o propósito aí. Ah, vou orar. Eu vou fazer o jejum até amanhã, ao meio-dia. Faça o que você conseguir. Algo que não vá sacrificar a tua saúde. Nós estamos num momento que a gente tem que cuidar da nossa saúde. Tome bastante água. Se você quiser fazer o domingo inteiro de jejum, glória a Deus. Se você quiser fazer até a hora do almoço, até a tarde, é você com Deus. Amém? O importante é a sinceridade do seu coração. Então, vamos fechar nossos olhos e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por essa noite, meu Pai, tão abençoada. Senhor, eu creio, meu Pai. O Senhor trouxe cada uma dessas pessoas aqui para ouvir esta mensagem. Deus, eu não sou nada. Eu sei que eu sou falha, eu sou pecador. Mas a tua palavra diz que a oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Meu Pai, hoje nós estamos unidos com uma igreja. Uma igreja viva. Uma igreja operante. Uma igreja que crê. E nós estamos aqui unindo a nossa fé, Pai. E eu creio que nesse momento o Senhor está tocando nessas vidas. E eu ordeno que a benção do Senhor entre nesses lares. Eu ordeno que a saúde sobre essas pessoas doentes, a saúde se estabeleça. Eu ordeno a cura em nome de Jesus. Eu ordeno a libertação de toda a opressão, de toda obra satânica, maligna contra essas pessoas. Em nome de Jesus. Eu ordeno que saia nesse momento todo o mal, toda a obra de satanás, toda a macumba, tudo o que for lançado contra essas pessoas. Em nome de Jesus está quebrado. E em nome de Jesus, meu Pai, eu te peço. Afirma, queima no coração, Pai, esse chamado, essa obra que o Senhor tem na vida de cada um, meu Pai. Que nós saiamos daqui, Pai, cheios de vida, cheios de esperança, cheios de fé, de amor, Pai, e dispostos a fazer algo pelo Senhor, pela Tua obra. Meu Pai, nós estamos rodeados de pessoas na nossa casa, muitas vezes, que estão com medo, desesperadas. Elas não conhecem o Senhor. E por isso eu te peço, meu Pai, dá-nos um coração igual ao de Jesus, que se compadece, que é misericordioso, que não devolve na mesma moeda. Que a gente, meu Pai, venha ter paciência com as pessoas, que a gente venha ter bom ânimo diante das circunstâncias. Ô Jesus, derrama, meu Pai, um domínio próprio na nossa vida, porque a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu o espírito de covardia, mas o Senhor nos deu o espírito de poder, o espírito de amor e o espírito de moderação, de domínio próprio. Em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de nós. E ainda que a gente venha dar um passo de fé sem enxergar nada, eu creio, os caminhos do Senhor vão se abrir na nossa frente. Mesmo que demore, mesmo que as pessoas não acreditem em nós, meu Pai, eu creio, em cima da Tua palavra, nós vamos andar sobre as águas. Aleluia! Glória a Deus! Meu irmão, eu quero agradecer de coração a todos vocês que estão aqui me acompanhando. Aqui no Instagram, mais de 5 mil pessoas, 5.360 pessoas me acompanharam do começo ao fim. Glória a Deus por isso. E eu me lembrei aqui agora de uma passagem da Bíblia, só para a gente ser raro, irmãos. Eu vou falando aqui, quando veja, entre outro assunto, mas é muito importante isso. Lembre-se de Moisés. A Bíblia diz que Deus chamou Moisés para libertar o povo de Israel. E tudo aconteceu, não porque Moisés era bom, não porque Moisés tinha capacidade sobrenatural, não. Ele estava simplesmente, como eu falei, cumprindo aquilo que Deus tinha para a vida dele. E por isso as coisas começaram a cooperar tudo para o seu bem. Só que de repente, irmãos, ele chegou num momento que parece que o ministério dele parou. Por quê? Eles estavam diante de um mar, o Mar Vermelho. E já não tinha mais o que fazer, porque eles seriam mortos. E naquele momento, Moisés deve ter pensado, mas Deus me prometeu. Deus falou para mim que eu ia conduzir esse povo, que era para eu libertar esse povo. Por que agora existe esse bloqueio, essa barreira na minha frente? E aquele povo, então, começou para piorar a situação, parece que o diabo usa essas pessoas nesse momento, que a gente está mais sensível, que a gente está mais sensível para as coisas de Deus. A gente está muito ferido na alma. E nesse momento as pessoas falaram, Moisés, você nos trouxe aqui para morrer? Você, é por falta de túmulos lá no Egito que você nos trouxe para cá, para a gente morrer aqui nesse lugar? Porque faraó vinha atrás deles. Mas, meus irmãos, então aquele povo começou a aclamar. E sabe o que Deus disse para Moisés? Moisés, por que vocês estão clamando a mim? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que comece a marchar e o milagre vai acontecer. Amém? E tem muitos estudiosos da Bíblia que dizem que o mar vermelho não se abriu de uma vez. Ele foi abrindo à medida em que eles marcharam. Irmãos, aqui apareceu para mim que falta 20 segundos para acabar essa live. Eu acredito que seja o tempo limite do Instagram. Falta 15 segundos. Eu quero dizer uma coisa. Se Deus já te deu uma palavra, é hora de você marchar. Amém? Deus abençoe. Não fique só orando. Pratique. Coloque em prática pela fé e Deus vai te honrar. Um grande abraço. Deus abençoe, gente. Fica com Deus.